Galo, 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 galo. Durante a caminhada no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Galinho foi subindo degraus até chegar ao topo da tabela. E na última partida da primeira fase do campeonato, a equipe do técnico Marcos Valadares venceu o Cruzeiro por 3 a 0 aqui no Sesc Venda Nova. Os gols da partida foram marcados por Guilherme Santos, Guilherme Silva e por Nogueira. Agora, mata-mata no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Confira na TV Galo os gols do clássico. É muito importante, né? A gente veio para o jogo com a cabeça pensando na vitória, né? Mesmo que a gente estava classificado, a gente sabe da importância do clássico, então a gente veio pensando na vitória. E agora é descansar a cabeça tranquila que já pensando na próxima fase, né? E você, marcando um gol aí nesse jogo? Feliz pelo gol, feliz pelo primeiro clássico aí, né? Aqui em Minas. Então, marcar um gol é felicidade demais. Mas agora passou, tudo que a gente fez agora é ver, rever e pensar na próxima fase, né? É importante, né? Principalmente por manter a primeira colocação na tabela, eu acho que isso é fundamental. Nós batalhamos para isso ao longo da competição, acho que nos dá uma moral para a sequência, mas principalmente nos demonstra que a gente fez uma grande fase. É uma fase muito difícil, né? Que classificavam oito. Grandes clubes ficaram de fora e a gente conseguiu aí já há três rodadas a classificação antecipada e hoje confirmamos a primeira colocação no jogo contra o nosso rival. Fomos muito bem, né? Conseguimos um placar bacana para fechar essa primeira fase e vamos seguir forte agora em busca do grande objetivo que é o título, mas vamos trabalhar para passar na próxima fase que já é um grande desafio. Como eu disse, vamos ter grandes desafios nessa fase, grandes adversários, todos os grandes confrontos. Acho que o mérito da base brasileira, que tem feito bons trabalhos, todos os clubes, eu acho que a gente fica feliz por essa primeira fase, por a gente ter fechado na frente, demonstra a força do nosso grupo, né? Mesmo em alguns momentos utilizando uma equipe alternativa, a gente conseguiu se manter na frente e vamos entrar forte agora para seguir em frente.